Eu nem preciso falar que Black Myth Hukong é um dos maiores hypes do ano e que há praticamente 4 anos atrás, quando surgiram na mídia, muita gente desacreditou que aquilo realmente um dia seria possível jogar, já que tudo ali parecia acima dos padrões da época e, convenhamos, né? Acima dos padrões de muitos jogos lançados até hoje. Naquela época, foi necessário que os desenvolvedores viessem a público mostrando um gameplay guiado pra que todos acreditassem. Eu achei isso um cúmulo, mas foi muito legal também de ver. Uma coisa que me chamou a atenção lá em 2020 foi o fato de nenhuma empresa grande como Playstation ou Microsoft fossem atrás do estúdio pra fechar a parceria logo de início. Talvez até eles mesmos não tivessem fé que o negócio fosse sair de verdade, né? Mas, seguinte, se pararmos pra pensar, talvez tenha sido até bom por dois motivos. Primeiro, porque em alguns casos, quando grandes empresas e acionistas chegam, né, muito ali em cima do jogo e tal, eles mudam bastante coisa pra adequar uma porrada de coisas que esses engravatados e empresas de consultorias interligadas a eles pedem. Segundo, porque dessa forma, o jogo acabou, né, por não ser um exclusivo direto. E embora a Microsoft não disponibilize o game no dia 20 de agosto, mais tarde o jogo vai chegar também pro Xbox e geral vai ter acesso. Então, isso foi muito bom de certa forma. Galera, dito isso, eu fiquei sabendo hoje, tá, de algo que não é novo, mas que nós não noticiamos aqui no canal e é algo gigante, cara. Eu não sei como isso deixou passar. Aliás, eu agradeço, né, o maninho que mandou pra mim por e-mail essa informação. Porém, não é uma informação nova. Todavia, como eu acabei de falar, é algo que eu não sabia. Pessoal, embora a Sony e a Microsoft não tenham investido, né, no pequeno estúdio chinês, uma empresa gigantesca esse ano, deu o passo e agora é uma das investidoras oficiais da Game Science. E o melhor de tudo isso é que, diferente do que eu particularmente pensava sobre esse lance de investidores, né, essa gigante em questão prometeu não se envolver com o estúdio, quanto ao lance de criatividade, desenvolvimento, etc, tá ligado? Ou seja, mesmo investindo, pelo que eu pude entender, e vamos ler logo mais à frente, eles estão apenas investindo pra que os caras tenham acesso a mais tecnologia, a mais dinheiro, né, pra poder desenvolver o jogo, mais liberdade e, obviamente, claro, morder um tequinho da maçã. Isso é óbvio, né, no entanto, embora seja uma empresa muito grande, eles são investidores minoritários, apenas 5% da empresa. Galera, eu tô falando da Tencent, e sim, eles agora são investidores da empresa desenvolvedora de Black Myth e Hukong. Isso aconteceu, né, por volta ali de finalzinho de março, início de abril, e eu não soube, fiquei sabendo hoje. Esse é o assunto do vídeo, sem contar que depois nós veremos um trecho de gameplay que, sei lá porquê, geral resolveu compartilhar hoje, mesmo não sendo um gameplay novo, digamos-se de passagem, vamos tentar entender isso aí. Tá chegando agora no canal, não me conhece? Prazer, eu sou o Calil, e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer te receber hoje aqui, espero que você possa gostar não só desse vídeo que nós estamos fazendo, mas de tudo que a gente posta aqui. Aliás, já te convido à noite aí, por volta das 19 horas, a participar da nossa live. Estamos platinando Sekiro e Enfemo Second Sun. Não sei qual dos dois eu vou jogar hoje, mas você está convidado a vir, curtir, trocar ideia com a galera, tá? Caso você já seja inscrito do canal e não está recebendo, né, as notificações e tal, meu, dá uma olhada no link que está no comentário fixado aqui, hein? Você vai parar lá no nosso WhatsApp, tá? Clicando no link, e é onde pessoalmente eu aviso todo mundo sobre tudo o que acontece aqui nos vídeos. Então, se o YouTube não está te avisando, o Liu te avisa, é só entrar no nosso WhatsApp. Bom, galera, é isso mesmo, tá? É isso que eu falei. Caso você já saiba sobre isso, show de bola, agradeço por estar aqui, deixa o seu like, e se quiser, fica até o final, né? Mas se você não está sabendo, assim como eu também não estava sabendo, há dois meses atrás, a Tencent, aquela gigante, eles sim, passaram a investir em Black Myth Hukong, passaram a investir na Game Science, que é o estúdio chinês que está por trás do jogo, né? E bobos eles não são, né? Eu só não entendi por que outras ainda não haviam feito isso. O jogo, ele pode não ser o que ele está prometendo, não sei, né? Mas tudo indica para que seja. E agora está chamando mais e mais a atenção de investidores, né? Eu acho que isso aqui vai vender feito água no deserto, mano, e eu já estou doido para começar a fazer os conteúdos aqui no canal, nossas lives, eu tenho certeza que vai ser tudo, né? Bem divertido. Bom, bora lá, deixa eu dar uma olhada aqui, e vou ler junto de vocês, né? A matéria onde fala sobre tudo isso que eu comentei. Olha aí, Tencent investe na Game Science, desenvolvedora de Black Myth Hukong, e obtém participação minoritária. Olha aí. Dia 30 de março, Jimian News soube de investidores da desenvolvedora de jogos Game Science, que a Tencent havia concluído recentemente seu investimento nessa empresa, né? Desenvolvedora de Black Myth, e obteve 5% do capital da Game Science. Segundo o China Business News, após a conclusão do investimento, a Game Science continuará a operar de forma independente, e a sua autonomia não será afetada de forma alguma. O investimento da Tencent, dessa vez, promete o princípio dos três nãos. De não intervir nas decisões operacionais, não assumir a liderança do projeto, e não buscar distribuição e operação. Isso aqui me deixa contente demais, porque como eu comentei com vocês, né? Cara, hoje em dia, quando uma... Geralmente, né? Quando as empresas vão cair pra cima mesmo de algum estúdio, vão adquirir um percentual e tal, eles vão querer dar ali o seu pitaco. Geralmente é assim, principalmente quando adquirem um estúdio. Não é o caso aqui, tá? Mas isso acontece muito, né? E aqui eles já prometeram que não. A gente vai estar investindo em vocês, obviamente, né? Pra comer um pedacinho aí do bolo e tal. E dá pra eles o incentivo pra que aprimorem ainda mais Black Myth e Hukong, que até então é o primeiro jogo dos caras. E como isso foi feito em março, desde lá, né? Pra cá, o dinheiro da Tencent, acredito eu, tem sido investido no game. Esse jogo, na minha opinião, tem tudo pra dar bom. Das coisas que eu vi até agora, nada desabona, né? Tudo a gente tem visto ser o primor do primor. Já fizemos um vídeo enorme falando sobre tudo, né? O que existe no game. Aliás, se você não viu, dá uma espiada depois no cardzinho final, que eu vou estar deixando aqui. É importantíssimo que você veja, tá? E eu acho que, se não for GOT, esse jogo indicado, pelo menos ele vai ser. O relatório também afirmou que uma consideração importante pra esse investimento é que a equipe da Game Science espera que a Tencent possa fornecer mais suporte técnico do desenvolvimento de jogos. O principal produto da Game Science, Black Myth e Hukong, é baseado no motor Unreal. A Tencent fez um investimento estratégico no desenvolvedor da Engine Unreal, Epic Games, em 2012 e tem uma cooperação técnica de longo prazo com a equipe da Epic. Número de trabalhos desenvolvidos utilizando o motor Unreal e possui rica experiência prática. Querendo ou não, eles vão estar agregando muito quanto a esse suporte técnico que a Game Science pretende adquirir da Tencent, já que eles são, desde 2012, parceiros ativos da Unreal, do próprio motor da Epic. A Game Science foi fundada em 2014 por Feng Ji e Anki e outros que eram membros principais do projeto de jogo online God of War da Tencent. Nos últimos anos, a Game Science lançou sucessivamente vários produtos de jogos para dispositivos mobile, como Hundred Generals e Art of War. O co-fundador e CEO da Game Science, Feng Ji, confirmou essa declaração no Zihu, dizendo que após o lançamento do trailer do jogo Black Myth e Hukong, a equipe da Tencent visitou a empresa em busca de investimento. afirmou ainda que atualmente sejam pessoas, tecnologia ou fundos, a Game Science fará contatos sérios e aceitação condicional com a premissa de aderir à independência sempre. que louco, velho, tipo, aqui não, aqui não, né? Não vem querer dar pitaco no meu jogo que não dá certo. E a prova disso foi os vazamentos recentes, né? Envolvendo Sweet Baby Inc, né? Eles mandaram a Sweet Baby caçar coquinho. Aqui não, aqui a gente vai fazer o jogo do jeito que a gente quer. Não vou pagar 7 milhões pra vocês me dar opinião do que eu vou fazer, não. Eu achei muito louco. Bom, após a conclusão da alteração patrimonial, a Tencent detém 5% das ações, Feng Ji detém 38,75% e os outros membros da equipe detêm 37,1% restantes das ações. Após a conclusão da alteração patrimonial, a Hero Interactive Entertainment detém 18,99% das ações, tornando-se o maior acionista externo da game science. Ao mesmo tempo, a Hero Interactive Entertainment também é coprodutora de Black Myth e Hukong. Até o momento, a Tencent Games não respondeu oficialmente a essa informação. Black Myth e Hukong é o jogo de... Aqui eles estão falando um pouquinho, né? Sobre o Black Myth e tal. Deixa eu ver... Tá, beleza, cara. Isso aqui, como foi postado antes do anúncio do game em si, eles não colocaram data de lançamento nem nada, mas a gente sabe que chega dia 20 de agosto. Cara, eu achei muito louco isso aqui, de verdade. Achei animal. Espero que a game science possa colher muitos, mas tipo assim, muitos frutos vindo da Tencent, porque dinheiro os caras têm, né? Nome, não preciso nem falar. E aparentemente eles também estão interessados, claro, no Black Myth, a ponto de investir. Então eu acredito que esses caras vão dar o suporte necessário para a game science trazer não só essa versão, né? O Hukong, mas sim futuros jogos da saga Black Myth, na qual eu acredito que será no mínimo uma trilogia. Galera, é o seguinte, eu não sei o que rolou hoje, tá? Mas eu vi vários canais e sites mostrando um gameplay, tá? Novo, de Black Myth e Hukong, e eu não entendi muito bem. Eu digo que não entendi muito bem, porque não é um gameplay de coisas que nós não vimos. Talvez, acredito eu, que seja um novo B-Roll, né? Uma nova captura de outra pessoa jogando, com um trechinho um pouco maior dos combates contra o lobo, né? Ali do bastão de fogo, e o dragão verde dos sinos. Caras, eu não sei, realmente, repito, não sei, porque todo mundo resolveu postar isso hoje, sendo que a gente já tinha visto isso aqui no canal. Todavia, se você não viu, né? Tá aí o trechinho. Mano, esse golpe é muito louco. E a esquiva, então? Tá lá. Uau! Detalhe, galera, lembrando que esse boss aqui já foi confirmado que não é um boss da história, ele é um boss opcional. E se você não enfrentar esse cara, se você não pesquisar o mapa, se você não procurar por ele, né? Você pode continuar o game sem a transformação que ele fornece. Então já fica a dica aqui, mano, explore o game. Já que é semi-aberto, não é mundo aberto, grande, vale a pena, né? Au! Toma! E a luta contra o dragão do sino. Que é bem bonita, por sinal, né? O objetivo é stunar ele pra atingir os sinos que estão na costa dele. E a luta contra o dragão do sino. E a luta contra o dragão do sino. A luta contra o dragão do sino. Sino Então assim, eu não sei o que rolou, tá ligado? Eu não sei o porquê Geral pirou em postar Esses dois trechinhos hoje em tudo quanto é lugar Né? Então, tamo postando aqui também Porque vai que alguém não viu Vai que você começou a acompanhar a saga Aqui da nossa cobertura Há pouco tempo, né? Então tá aí O gameplay que Soltaram hoje. Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando De toda essa cobertura que a gente tá fazendo Caso você já sabia Ou não da notícia de hoje que eu trouxe Aqui pra vocês falando sobre a Tencent e tal Comenta aí e o que vocês acham Sobre esse lance deles decidirem Os três nãos, né? Não interferir em nada No desenvolvimento do jogo da Game Science Eu achei ele mal e espero que mais e mais Grandes empresas tenham Essa mesma ideia, né? De deixar a galera livre pra poder Produzir Que mané Empresa de consultoria o caramba, tá ligado? Não, deixa os caras trabalhar Porque com certeza o resultado É muito melhor Não é à toa, né? Que jogos diferentes Estão ganhando o coração da galera Principalmente os índios Porque não tem Engravatados que ficam ali E pesando E dando ideia E querendo Incluir tal coisa Tirar tal coisa Não, cara Deixa os estúdios trabalhar Fazer o que eles querem fazer E o resultado Certamente Vai agradar E vai render Também, né? Termino agradecendo Você que acompanhou até aqui Principalmente os nossos Membros do canal Muito obrigado Por ajudar a manter Mensalmente Aqui o nosso trabalho A manter o canal Graças a vocês A gente continua Fazendo esse tipo de trabalho Muito obrigado É significativo demais O seu auxílio, tá? Obrigado de coração Galera, não se esqueça De dar uma olhada No vídeo que eu vou deixar Aqui do lado Hoje nós postamos, né? Novidades Sobre Warhammer Space Marine 2 É, mano Teve bastante novidades Teve bastante coisa Que foi falado E eu não sei Eu acho que a galera Aqui do canal Não curte muito o game, né? Pouca gente assistiu Mas fica o convite Vai que o YouTube Não te avisou Você não participa Do canal do WhatsApp Então, tô te avisando aqui Terminando aqui Já vai aparecer aqui no cardzinho Entra lá E espia só Esse jogão Beijo no coração Sucesso Até a próxima, pessoal Valeu Tchau 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 Tchau